Temos aqui o prazer de ter conosco, via WhatsApp, o Bruno Garcia, que é professor de História. O Bruno Garcia, que é parceiro nosso também, da Revista da Biblioteca Nacional. E o Bruno, ele está nesse momento em Viena. E Bruno, eu queria começar então esse programa especial aqui, e que você desse um panorama de o que você tem acompanhado o clima, já que você não está em Paris, mas eu acho que em função da própria União Europeia, dessa comoção não só no continente europeu, mas a comoção em todos os países espalhados pelo mundo, como é que você hoje consegue relatar para a gente que experiência, mais uma vez, triste foi essa? Pois é, a gente está um pouco sob choque ainda, sem saber ao certo o que aconteceu. A gente está falando de uma forma muito hipotética, muitas suposições ainda, mas as pessoas estão um pouco assustadas. E, por coincidência, estava marcado hoje o começo de um evento no qual a chanceleria de vários países, como a Rússia, Irã, Estados Unidos, a Arábia Saudita, aqui em Viena vieram discutir justamente o caso da Síria, que de um modo ou outro é central nessa discussão, já que a Síria foi um dos países que foi tomado pelo Estado Islâmico, pelo menos em grande parte, e que introduziu essa onda de refugiados. Inicialmente, é claro que o encontro estava voltado a discutir a questão Síria, sobretudo do ponto de vista da guerra e dos refugiados, já que foi isso que alarmou a Europa, de certo modo. Mas, naturalmente, isso toma outros contornos e as pessoas estão na expectativa de saber o que vai sair desse encontro hoje. Agora, Bruno, só um detalhe também que é importante para os ouvintes terem essa referência. Você hoje está em Viena, que fica a que distância de Paris? É um voo de pouco mais de uma hora. E agora, Bruno, essa situação toda dos imigrantes e dos refugiados passam agora para uma outra reflexão. A reflexão que aumenta em relação à dificuldade de recebê-los e também ao próprio, vamos chamar assim, preconceito, não é isso? Pois é, é difícil. Agora a gente tem que lidar com uma questão bem mais ampla, porque, naturalmente, já ontem, nas primeiras horas depois das notícias, eu testemunhei algumas pessoas divulgando, relembrando boatos que foram vinculados a coisas de um mês, um mês e meio atrás, sobre o Estado Islâmico estar infiltrando terroristas dentro do grupo de refugiados que chegam aqui e que, portanto, esse argumento foi ventilado facilmente como uma forma de justificar políticas de bloqueio a esses refugiados. E essa questão estava longe de estar sendo resolvida, esse encontro aqui é uma prova disso. Ninguém sabe muito bem o que fazer a respeito disso. Já se sabe que, com certeza, a Europa não tem como lidar com uma onda contínua de refugiados e a promessa de que ela só deve aumentar nos próximos anos e com a certeza de que alguma coisa precisa ser feita na fonte. Então, a gente está lidando com uma situação que envolve a percepção final de que esse mundo em globalização finalmente exige uma resposta globalizada. Quer dizer, a Europa não pode mais se importar pontualmente ou seletivamente com o que acontece na Síria, com o que acontece no Iraque. As coisas estão aqui, estão acontecendo aqui. Enfim, eles vão ter que lidar com isso de alguma maneira. O problema é que ninguém sabe muito bem que solução dá para isso. Não é uma resposta rápida, não é uma resposta a curto prazo, tampouco é uma resposta fácil, mas que está permeada por um campo minado de soluções. A gente está tentando entender, enquanto isso, a extrema-direita, obviamente, vai aproveitar a situação para lucrar, para ganhar um certo capital, no mínimo eleitoral, nesses momentos. Então, é muita coisa ao mesmo tempo ainda. É, não tenha dúvida disso, que é aquilo que você falou, é aproveitar exatamente o momento para justificar, provavelmente, o aumento de uma segregação que só aumenta, eu não sei a sua visão como professor, fazendo doutorado, você está fazendo doutorado sobre Viena, não é isso? Isso, é sobre um escritor austríaco. Pois é, e só aumenta exatamente essa visão de segregação dos povos que sofrem, que fogem de conflitos nas suas regiões, e que, na verdade, eu até fazia essa reflexão com alguns colegas hoje na parte da manhã, do ataque contra o terror, e virar uma coisa amplificada, à medida em que, quando o próprio Estado Islâmico dá sinais de que foi, quer dizer, dá sinais não, já afirma, já faz a afirmação de que foram eles, os autores, os atentados, e colocando aqui oito pessoas dentro desse processo, que matou mais de 120 pessoas. Então, quando você faz esse, se relativiza em relação a isso, você coloca todo mundo no mesmo barco, e aí aumenta ainda mais o ódio. E como é que você, como historiador, Bruno, vê isso? Bom, se a gente for tentar pegar de um modo mais amplo, talvez seja legal discutir qual é, algo que foi dito nos últimos dez anos, desde que começou essa história da guerra ao terror, que é como é possível lançar uma guerra contra um inimigo que é absolutamente abstrato, contra um inimigo cuja vitória definitiva é, por definição, impossível. Esses pontos foram levantados desde 2003, 2004, e, obviamente, ganharam uma dimensão maior, à medida que esses inimigos, esses terroristas, deixaram de ser, simplesmente, a Al-Qaeda, deixaram de ter residência num país e passaram a se distribuir de forma mais difusa e com objetivos mais difusos, ficou um pouco claro de que a ideia de uma política de tolerância zero não resolveria o problema. Ficou muito claro que os terroristas não se alimentam simplesmente de uma visão radical da religião, mas que essa visão radical da religião está a serviço de objetivos muito concretos e específicos e que se alimenta também de uma certa condição de vida miserável, que se alimenta também de uma certa instabilidade política, que se alimenta também de uma guerra que se promete contínua. E, ao fomentar uma guerra contra o terror, de alguma forma, o Ocidente produziu também outras condições que alimentam o fundamentalismo tanto quanto a religião. A religião em si não explica nada, ao contrário do que muitos dizem. Então, é uma situação complicada, é uma situação delicada, não há solução fácil, não tem como simplesmente colocar fim nisso nos próximos dois, três ou quatro anos. A solução passa por um punhado de ações diplomáticas, sim, pela expectativa de ouvir o que autoridades e líderes e populações locais têm a dizer e passa necessariamente para uma solução conjunta. Isso é que torna tudo muito complicado. Se fosse uma mera ação militar, bastaria os principais exércitos intervirem. Mas também passa pela alternativa militar. Como coordenar isso? Qual é o melhor ângulo para trabalhar com essas questões? Isso está em discussão. Pois é, isso realmente é um fato lamentável. E eu queria, Bruno, não sei se você já teve acesso a ler um trecho exatamente da carta que foi traduzida agora, está aqui já nos principais jornais impressos e nas redes também, na internet. E a gente está aqui como fonte, buscando algumas fontes aqui. E a carta que já foi anunciada como sendo do Grupo Radical Estado Islâmico sobre os ataques ontem, no dia 13 de novembro, à capital da França, Paris. Abre aspas, diz aqui uma das partes do comunicado. Oito irmãos com explosivos na cintura e fuzis fizeram vítimas em lugares escolhidos previamente e que foram escolhidos minuciosamente no coração de Paris. No estádio da França, na hora do jogo dos dois países, França e Alemanha, que eram assistidos pelo imbecil François Hollande, o Bataclan, onde se estavam reunidos centenas de idolatras em uma festa de perversidade, assim como outros alvos, e isso tudo simultaneamente. Paris tremeu sob os pés e as ruas se tornaram estreitas para eles. O resultado é de, no mínimo, 200 mortos e muitos mais feridos. A glória e mérito pertencem a lá, diz o comunicado. Bruno, vamos lá. Queria sua reflexão sobre isso. Pois é. É difícil até falar diante dessas circunstâncias. É natural que a gente soubesse, já desde o começo, que o Estado Islâmico estaria por trás desse gesto. O que tem por trás dessa discussão agora é, primeiro, pensar por que a França. A França está longe de ser o principal inimigo do Estado Islâmico, que, embora, faça parte da coalizão que bombardeia continuamente as principais cidades do Estado Islâmico. Mas não é a Inglaterra, não é os Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, eu conversei com um amigo sociólogo hoje que estava levantando esses pontos e ele dizia que a primeira razão é a participação da França nessa coalizão. Mas ela não se justifica por si só. A segunda razão é que é muito mais fácil para o Estado Islâmico produzir atentados num país como a França, que existe uma certa mobilização civil que se recusa a ceder ao medo pela segurança, quer dizer, que se recusa a adotar medidas como foram feitas nos Estados Unidos pelo ato patriótico de tornar o país obsessivamente louco com relação à segurança e as pessoas abrirem mão das liberdades civis por segurança. A França se recusa a fazer isso e a prova disso é que ao invés de adotar um ato patriótico como foram nos Estados Unidos na França, no ano passado os franceses saíram às ruas com a placa dizendo nós não temos medo. Quer dizer, é um país muito diferente. E a terceira razão é essa que eu acho que a gente concordou que era mais fraca, diz respeito à representação da França de um certo ponto de vista do universalismo ocidental por todo o legado da Revolução Francesa e a mensagem republicana. É difícil saber agora por que isso foi motivado. Eu discutiria também essa excessiva demarcação na carta sobre o quão minucioso foi o ataque. O ataque não foi tão minucioso assim. Geralmente esse tipo de ataque terrorista naturalmente implica um planejamento de meses e até a ação. Não foi o que aconteceu provavelmente. Claro que eu estou especulando de um momento muito próximo do evento. Mas as explosões perto do estádio não produziram muito efeito ou não produziram o efeito potencial de se estar num lugar com uma concentração tão grande de pessoas. Se você tem à disposição homens que estão ali para se matar em nome de uma causa fazer com que eles por exemplo entrem numa moto atirem por alguma região mais habitada e façam reféns num teatro não é algo que demanda um enorme planejamento. Não é algo que demanda sequestro de avião bombas colocadas muito bem planejadas nos lugares. Na verdade essa situação toda sugere a possibilidade concreta de ser uma retaliação por conta da morte de um dos principais líderes do Estado Islâmico. É possível mas é uma especulação ainda. O que assusta nisso tudo é que mesmo nesse cenário no qual esse planejamento foi muito mal feito assusta porque mesmo um planejamento mal feito produz um efeito nessa dimensão e assusta porque aquelas pessoas que estavam na França já estavam dispostas a esse tipo de atentado quer dizer onde mais eles têm terroristas infiltrados onde mais o Estado Islâmico conseguiu ter células de fato dispostas a cometer os próximos atos isso é muito assustador. Pois é Bruno e ainda mais a gente sabe que muito daqui a pouquinho em dezembro se não me engano vai acontecer uma cúpula do clima em Paris e que certamente já começa a ser ameaçada até de acontecer em relação à segurança e aí Bruno é difícil falar agora porque é está tudo muito próximo do evento eu eu acho que a França ser vítima desse tipo de atentado sugere uma reação um pouco diferente da que a gente acompanhou em outros países eu acho que a França tende a insistir um pouco numa mensagem menos alarmista menos caótica e mais bom de certa forma corajosa que é a gente sabe que é impossível prevenir 100% os ataques mas não dá para viver ditado pelo medo é uma sugestão eu suponho que isso vai acontecer isso não de nenhum modo exclui a possibilidade da extrema direita francesa lucrar com isso isso não exclui a possibilidade de setores mais conservadores estarem dispostos a fazerem ações mais diretas e a produzirem efeitos políticos mais contínuos no que diz respeito a retração de liberdade civis mas eu acho que de um modo geral a resposta francesa pelo que parece até o momento pode indicar um jeito diferente de enfrentar o terrorismo da forma tolerância a zero que vem sendo feita pelos Estados Unidos que é compreender que a relação entre terrorismo e pelo menos essa forma de terrorismo islâmica e o ocidente demanda relações diferentes demanda soluções ao mínimo diferentes do que a militar a militar é sim necessária a questão da segurança nacional é fundamental mas sozinhas elas não vão resolver e há diferentes caminhos e diferentes propostas que são capazes de circular num país como a França que não são nos Estados Unidos de forma alguma atratadas ou para melhorar